Somos um só, humanos, animais e meio ambiente. Dependemos uns dos outros e daí surgiu o conceito de saúde única. Nesse frágil equilíbrio em que vivemos, a consciência de que precisamos cuidar da saúde como um todo ganhou uma nova abordagem. Doenças, mudanças climáticas, risco de extinção são múltiplas ameaças que devemos enfrentar. Uma campanha global elegeu 3 de novembro como o Dia da Saúde Única. Um projeto de lei de autoria do senador Flávio Arns pretende instituir o Dia Nacional da Saúde Única. Eu tentarei ser breve porque a professora Cristina foi super abrangente e explicou extremamente bem o que é saúde única e mostrando a importância que hoje nós temos em trabalhar dentro do sistema de saúde pública e da importância do desenvolvimento de políticas públicas voltadas à saúde dos nossos povos, do nosso meio ambiente, dos mares e de tudo aquilo que nos cerca, da biodiversidade e assim por diante. Na audiência pública para instruir a proposta, especialistas convidados destacaram a importância do conceito e da participação de todos, sem distinção, na busca do mesmo objetivo. Nós temos uma expectativa que a população mundial aumente muito, porque nós temos, a partir das tecnologias, o desenvolvimento da medicina, nós tivemos o aumento da longevidade das pessoas. Ao mesmo tempo, o meio ambiente está sendo depredado em determinados pontos. A gente pode dizer que é uma palavra forte, mas é verdade. Tem plástico, por exemplo, embalagens plásticas que não vão se degradar, a não ser que leve muitos e muitos anos. O Ministério da Saúde entende que esse projeto vem a fortalecer o que a gente já tem trabalhado, o que a gente pensa como um caminho importante, que é a abordagem de saúde única, para a gente prevenir, enfrentar problemas de saúde pública e também para a gente poder trabalhar com foco no meio ambiente e nos animais. Tudo isso soma. Você pode crer que eu sou daqueles que fica feliz quando vê que as grandes propostas acabam se aproximando, e não num debate de oposição à situação. Esse é o objetivo da proposta do Flávio Armes, que vai criar o Dia Nacional da Saúde Única, é o PL 1837-2021. Enfim, estamos indo bem e acreditamos que depois dessa audiência o projeto será aprovado com rapidez, já que percebo que todos apontam no meu sentido e isso é bom. Como eu dizia, quem ganha é o povo brasileiro, quem ganha é a democracia. Obrigado.